Beleza pura pessoal, vamos continuar com as videoaulas Antes mostrando então aqui Como está a minha biblioteca de videoaulas Aqui na minha casa, bastante videoaulas Para vocês, aproveitem elas E agora o seguinte pessoal Eu vou até criar aqui um novo Arquivo, olha só Eu vou criar aqui um novo Vamos salvar esse aqui, esse aqui já está salvo Vamos criar um novo aqui Vamos continuar trabalhando com funções Certo, mas quero aproveitar Para a gente evoluir um pouquinho E trabalhar com Fatorial, um pouquinho aqui para vocês Fatorial Certo, funções, fatorial Então olha só Eu vou apagar tudo isso aqui Apagamos tudo isso aqui Agora começaremos a trabalhar com Essa questão de número fatorial Que é uma coisa muito importante Então pessoal, você sabe o que é o número fatorial? Então o número fatorial Que é uma coisa clássica Visto nas aulas de algoritmos Programação Estrutura de dados Que é por exemplo O fatorial de 3 Vamos botar aqui então O fatorial Fatorial do número 3 De 3 Certo? Como é que seria o fatorial de 3? Eu pegaria o 3 Multiplicaria ele por 2 Certo? E multiplicaria ele por 1 Então o fatorial de 3 Então o fatorial de 3 Seria 6 Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo De fatorial aqui O fatorial O número fatorial de De 4 Já seria então Seria o 4 Vezes O 3 Vezes O 2 E vezes O 1 Que seria Igual a 20 E 4 Certo? E assim por diante O 5 já seria então E assim ele iria aumentando Vamos ver aqui O fatorial de 5 Só para finalizar aqui Seria então O 5 Vezes O número 4 E Número 3 E Número 2 E aí olha aqui 5 Vezes 4 5 vezes 4 Dá 20 Vezes 3 60 Vezes 2 120 Então Isso aqui é o número fatorial Como é que nós faríamos isso aqui? Certo? Aqui A gente já pode Diretamente criar uma funçãozinha aqui para isso Def Daqui então Fatorial Para saber o fatorial De um determinado número Que poderia ser então Exatamente O número 1 Aliás Número 3 Número 4 Número 5 Número 10 Enfim Qualquer número que você queira Tá certo? Então como seria? Número fatorial Gustavo Tu já aprendeu o número fatorial Ali na escola ou não? Não Não aprendeu? Gustavo então Ok Não aprendeu ainda Que idade tem Gustavo? 12 12 anos É Acho que vai ver Logo logo Já aproveita e assista aqui Eu dou aula disso aqui Para tu já Quando eu ter a parte fatorial Tu já sabe o que é Tudo bem Olha só pessoal Então como que a gente faria? Para a gente fazer A questão do número fatorial Então eu posso vir aqui E já colocar o seguinte Então eu vou criar uma variável aqui F que vai receber o 1 Veja pessoal que Todos eles Ele faz até o 1 aqui Estão vendo? Todos eles chegam aqui Até o 1 Então F aqui 1 E aí agora a gente vai criar Aqui um while Aqui Dizendo que Enquanto este número Que a gente criou aqui agora O número que ele vai receber No parâmetro Enquanto ele for maior Do que o 1 Certo? Ou seja Eu estou calculando aqui 3 vezes 2 Enquanto ele for maior Do que o 1 Eu quero que ele continue Fazendo esses meus cálculos E aí Agora eu vou pegar Simplesmente Esse f aqui Eu vou estar multiplicando E já somando Certo? Adivinha com o que? Vai pegar exatamente Pelo esse meu número Que nós vamos estar recebendo Por meu parâmetro Tá certo? Inclusive Para ficar Mais fácil aqui Nós poderíamos até Até já pegar Esse número aqui Até a gente já poderia estar Imprimindo Certo? É isso daqui Vou dar aqui um print Certo? E aí eu posso colocar já Botar aqui então O f Igual E aí eu vou em aqui E vamos botar aqui O É o número que vai receber Por parâmetro Tá certo? E aqui eu vou dizer então Que o número O número É Igual Também Ao Botando a formatação aqui Para depois a gente passar ele Certo? E tudo isso daqui Vamos botar até entre parênteses Aqui Certo? E aí agora a gente faz O cálculo aqui Certo? E aí eu venho aqui E vou fazer o seguinte Até eu vou botar Esses dois aqui dentro Para estar mostrando Exatamente para vocês O que nós estamos Fazendo Então agora O cálculo que vai ser feito Vai ser o que? Deixa eu vir aqui Finalizo Isso daqui Aqui está dando problema Aqui na combi Aqui Finalizo esse cara aqui E aí E aqui simplesmente A gente vai estar botando aqui Exatamente O f Certo? Botamos aqui o f E botamos aqui O número Ok? Ok Na verdade é só para vocês estarem Acompanhando O que está acontecendo Tá certo? E aí a gente pode até Colocar depois O resultado aqui Se quiser Ok? Finalizamos aqui E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que Esse número que a gente colocou aqui Nós temos que começar a diminuir Porque senão ele vai entrar Em um laço infinito E não vai terminar nunca Então a gente começa A diminuir Dizendo que esse número Vai receber Menos igual a 1 Ou seja A gente começa A decrementar ele Agora Simplesmente eu venho aqui Depois que terminou Vou dar um return Certo? Exatamente nesse F aqui Então agora A gente poderia dar o seguinte Aqui Montar aqui então O fatorial Vamos simplesmente Dar um print aqui Certo? E colocar aqui então O chamamos O fatorial Certo? E passamos aqui Um valor para ele Por exemplo 3 Certo? Vamos ver aqui Vamos rodar ele aqui Ó O fator Daqui Daqui Deixa eu vir aqui Vou rodar Aqui Aqui Olha só pessoal F1 Certo? Número 3 Certo? F3 O que ele fez aqui pessoal? Ele começou Com 1 Tá certo? E depois O resultado aqui Para nós O que importa mesmo É o resultado Que é o 6 Com isso aqui A gente pode até Colocar outras coisas aqui Até Esse aqui vai ser mais Para confundir a cabeça De vocês Deixa eu pegar Esse cara aqui Tá? E botar só esses dois aqui E botar depois Olha aqui Aqui um ctrl x E vou botar depois Aqui para ficar mais fácil De vocês estarem entendendo Certo? Vamos aqui E também Se quiser Se vem aqui E tira isso aqui Deu para a bola Vamos rolar isso aqui Aqui Olha aqui D3 É 6 Ok Aí vamos botar D4 D5 Para vocês estarem vendo aqui Ctrl V Ctrl V Ctrl V Então isso aqui D4 D5 E D6 Aí vocês já vão ter aqui O fatorial Desses números Olha só Ó 24 120 720 Ou seja O pessoal Já está funcionando Claro A gente poderia até fazer isso aqui De uma outra forma Por exemplo Df fatorial 1 Por exemplo Novamente Recebendo aqui Um número Normal Tá Recebendo aqui Um número E aí A gente poderia fazer diferente Eu poderia dar Esse f aqui também 1 Só que Eu poderia pegar Então Sei lá Ter ali um Um x Também 1 Olha só E aí Eu pegar aqui Um índice Esse Na verdade Esse aqui pode ser O índice Aí eu dar um while Aqui E dizer o seguinte Enquanto esse i For menor Ou igual Ao Ao Número Passado por parâmetro Ali em cima Aí ele vai ficar Fazendo alguma coisa Aí o que eu quero Que ele faça Aí eu vou fazer A mesma coisa Vou dar o f Vou dar o asterisco Aqui Igual Certo Para ele acumular O que? O meu índice Aqui o meu i Aí aqui eu faço Ao contrário Esse i aqui Esse vai ser Mais Igual A 1 Ou seja Veja que É ao contrário Da situação Anterior Certo? E aqui Agora finalmente Eu dou um return No meu f Ok Agora o que eu vou fazer Vamos fazer aqui De novo Aqui Ctrl C E vamos Chamar eles Aqui Ctrl V Só que agora Eu vou dar aqui O 1 1 1 1 1 E 1 Por que? Porque agora A gente mudou A fatorial De 1 Vamos executar Esse nosso amigo Aqui E vamos ver Aqui ó 6, 24, 120, 720 Tá certo? Até eu ia fazer Aqui Mostrar aqui Passo a passo Aqui na telinha Mas como já é uma coisa simples Já mostrei inclusive Outras videoaulas De fatorial Aqui Só pra realmente Não dizer que eu não mostrei A parte de fatorial Aqui pra vocês Ok? Um abraço Até mais E tchau